Fala galera, tudo bem? Estou a bordo aqui do nosso Constellation, a nossa carreta da categoria E. Convido vocês hoje a conhecer um pouquinho das categorias profissionais, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o teu joinha lá, toda semana tem vídeo novo e vem comigo! Para falar das mudanças de categoria, a gente tem uma graduação, temos a categoria C, que corresponde à categoria de caminhão, temos a categoria D, que corresponde à categoria de ônibus e temos a E, que é a maior das categorias a partir de quatro rodas. Na mudança de categoria, a primeira categoria que a gente falou, categoria C, que é definida como categoria de caminhão, ela compreende o veículo acima de 3.500 kg. Na categoria C, é preciso ter um ano de carteira de habilitação de carro, não ter mais de uma infração gravíssima, que é a infração de sete pontos. O condutor, para poder fazer essa mudança de categoria, primeiramente ele precisa procurar uma rede credenciada de laboratórios para fazer o exame toxicológico, porque para a categoria profissional é preciso apresentar o exame toxicológico com resultado negativo. Após o exame, vai se deslocar até o CFC Steense, com isso ele vai fazer o processo inicial, que são exames de visão e exame psicológico. E aí o candidato está liberado para marcar 20 aulas práticas na categoria que ele está almejando, que seria na categoria C. 20 aulas de 50 minutos, após a conclusão das aulas, ele faz a prova prática. Aprovando na carteira, ele recebe um novo documento de habilitação com a categoria profissional lá descrita. Mas eu quero levantar a atenção de vocês para o seguinte, para poder fazer a categoria C, não pede que tu tenha 21 anos completos, mas para poder exercer atividade profissional é preciso ter 21 anos completos. Então tem que dar uma cuidadinha aí, se tu tem interesse de trabalhar profissionalmente na categoria de caminhão, tem que ter os 21 anos completos. Na próxima categoria, que é a categoria de ônibus. A categoria de ônibus é uma categoria desenvolvida para transportar mais pessoas do que o comum no automóvel. Porque no automóvel a gente pode transportar 8 pessoas, excluindo o motorista. Já o ônibus, ele permite que tu transporte uma quantidade maior, conforme a característica do veículo. Então nessa situação, categoria D, é preciso também apresentar exame toxicológico. O candidato não pode ter mais de uma infração gravíssima. Ele vai fazer exame médico, ele vai fazer exame psicológico. 20 aulas no veículo e depois a prova prática. Aprovando, ele recebe um novo documento de habilitação com a categoria em questão. Já a categoria E é a maior das categorias a partir de 4 rodas. Quem tem a carteira E pode dirigir carro, pode dirigir trator, pode dirigir ônibus, pode dirigir caminhão. Qualquer veículo a partir de 4 rodas. Na categoria E, o processo para mudança de categoria é muito similar das outras categorias. Apresenta exame toxicológico, não pode ter mais de uma infração gravíssima. É preciso fazer exame médico, exame psicológico, 20 aulas na categoria e a aprovação ao final. Aprovando, o candidato recebe um novo documento de habilitação com a categoria em questão já descrita lá. As categorias profissionais aqui no Brasil são categorias extremamente importantes. Porque hoje o nosso país se movimenta através do sistema de logística. E essa logística é feita pelos caras que estão atrás da boleia, pelos caminhoneiros. E também tem o transporte coletivo de pessoas, que é a forma que a gente ainda consegue se deslocar com tranquilidade e muitas pessoas ao mesmo tempo. Esses profissionais, eles não ficam somente na questão de fazer as aulas práticas e aprovar. Esses profissionais, eles precisam se habilitar em cursos específicos para fazer a condução do veículo. Vou dar exemplo. Temos muitos profissionais que trabalham com o transporte de produtos perigosos. E aí vem o curso MOP, Movimento de Produtos Perigosos. Temos também o curso de transporte coletivo de passageiros, que é para a utilização do ônibus. Temos também transporte de veículos de emergência, que é para transportar pessoas e conduzir uma ambulância. Temos também transporte escolar. Por quê? Porque a vó escolar, para poder o motorista dirigir ela, ele tem que ter categoria D, que é a categoria de ônibus. E ele precisa ter um curso específico para poder transportar escolar. Já a categoria E, além desses cursos que eu apresentei para vocês, também tem o curso de cargas indivisíveis, que é para esse motorista poder estar habilitado para conduzir qualquer tipo de carga. E esses motoristas representam uma grande gama de frota veicular e de deslocamento diário aqui no Brasil. E com isso, meu muito obrigado a esses motoristas e para você que quer se profissionalizar, tem o sonho de sentar aqui atrás da boleia, vem com a gente. Não se esquece, ativa aqui o sininho de notificação, toda quarta tem vídeo novo e ó, deixe seu like lá. Até mais!